A mensagem recebida pelo profeta Pedro II, dia 17 de novembro de 2016 Sempre a teu lado estou. Contigo eu ando para que possas ter força para me esperar. Sem a tua presença, outro não tem para guiar meu pequeno rebanho. Sabe, meu filho, tua presença aqui nesse lugar é como se fosse em Roma. Sim, para mim lá não existe mais. Quem vem me desafiando jamais provará do meu banquete. Todas as vezes que uma pessoa pede por ele, meu desafiante, junto estará no momento da separação. Sendo meu adversário, como posso perdoar? Até os que vêm acreditando quando um sacerdote fala neste que lá está, afasta-se de mim cada vez mais. Não é por ser missa que posso junto estar. Desde o começo da criação, meu inimigo vem sempre se metendo. Até quando fui orar no deserto, sem os meus apóstolos, ele junto estava. Eu, vendo a figura que é, se fosse um dos meus, não suportaria os atos diabólicos dele, me mostrando os que junto estão com ele. São figuras que representam animais que não têm mais paradeiro. Todos vivem num verdadeiro inferno, cobertos de escamas. Seu olhar para mim é como fosse de vingança, querendo que eu morresse de uma vez. Mas depois que ressuscitei, ele viu o que perdeu. Judas, o mais terrível deles, como agora está agindo dentro da minha igreja, fazendo com que todos não se ajoelhem diante de mim, para que quando chegar o momento, a maior parte esteja com ele. Sabe, meu filho Pedro II, ele ainda continua te aborrecendo, mas força suficiente ele não tem, por me ver ao teu lado, junto com a tua família e os que vêm te acompanhando. Mesmo de longe, quem contigo estiver, no dia de juntar os que me pertencem, juntos estarão. Aqui, se ele pudesse acabar com esse respeito que tens para comigo, ele acabaria. Mas já está sabendo que este é o seu fim, e para todos os que vêm dando ouvido, há um que se veste de ovelha, mas por dentro é um devorador, por ter ouvido o meu adversário, Espírito Santo e Papa Pedro II. Bom dia a todos. Maria concebida, sem curva original, trouxeste a luz da vida na noite de Natal, tu foste imaculada na tua conceição, ó mãe predestinada da nova criação. Maria da Assunção, escuta a nossa voz e pede proteção a cada um de nós. Maria da Assunção, escuta a nossa voz e pede proteção a cada um de nós. Tchau. Obrigado.